Bom, agora vamos ligar pra ele? Ele é... Ele é o Milton Neves das Motos. Ele é o homem mais conhecido do YouTube de motociclismo. É o caboclo que mais é conhecido neste YouTube. Ele é o Cupim de Ferro. Tá aqui, Open Chico. Você tá me zoando, não é possível, cara. Vica, você já tá de touca pra dormir? Cara, eu já zerei oito vezes o GTA só nesse tempo. Você já botou aquele aparelho teu de dormir e a sua cerola? Já, já fiz tudo, cara. Já dormi, acordei. Você tá parecendo o João Kleber, cara. Para, 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 para. Pera aí, pera aí. Calma, calma, calma. E é o seguinte, Ricardo. Você hoje gerou polêmica. Você fez uma live que bateu mais de trezentos caboclo e cabocla. Foi da hora, ao vivo. Da hora. E finalizamos com mais de oito mil visualizações só no ao vivo. Da hora, como vocês falam aí em São Paulo. Meu irmão, eu fiquei tão feliz, cara. Eu tava jantando, né? Tomando café. Não janto, né? Tomando café. Café com leite. Café com leite. Você sabe, né? Você já sabe. Olha, gente, o Ricardo sabe como é que eu sou. Se a gente for para qualquer lugar, a gente viaja. Eu e o Ricardo. Ele almoça café com leite, ele janta café com leite. Você sabe café com leite. Se não tiver café com leite de noite, eu fico louco, velho. O Ricardo sabe. Fico doido. E, meu irmão, caramba. Hoje a gente trocou ideia de algumas coisas, mas eu já falei com o Alan em relação ao que aconteceu. Você pegou o hype. Só que essa informação a gente já sabia. Já, cara. Eu sei que você já falou isso na sua live, né? Mas, enfim, meu público, eu preciso... Eu vou fazer um corte disso aqui também. Seu público é um público qualificado? É, também. Às vezes. Não, ele é, ele é. Eu falo isso para deixar o povo irritado, para perder inscritos. Mas, é sim, meu público é qualificado. Sem brincadeira. Sem zoeira. Eu sei. Eu vi agora há pouco o áudio do professor, que o meu irmão Carlos de Vilhena se é louco. Sim, o professor é maravilhoso. Mas, Ricardo, a gente já sabia o que ia acontecer. O checkmate. Conta aí o checkmate de hoje. Pois é, Chico. Hoje eu estava lá na Niu. Eu vou entregar a Porsche das motos elétricas, né? Com esse negócio todo da gasolina aí, pedido para ir lá. E nós fechamos, acho que foi 70 e poucas motos lá com o meu canal. Então, eles gostaram bastante. E falaram para ir lá gravar. Então, eu peguei a moto na terça-feira. Que era o dia de ver a Ronin, mas... Eu fui trabalhar com a Niu e fui devolver hoje. E quando eu estava lá na Niu, foi aquela hora que eu respondi no nosso grupo lá. Foi quando eu recebi a notícia. E você tinha acabado de mandar o áudio. Que você tinha também recebido, né? A mesma notícia. Que é um dia em um minuto para o outro. E aí, eu falei assim... Ah, Chico, eu vou fazer uma live falando isso aí e tal. Mas eu nem esperava que ia ter tanta gente, cara. E a verdade foi essa, né? Era uma notícia que eu falei no minha live. Hoje, é uma tragédia já anunciada, cara. Tudo vinha indicando isso. E essa última, eu falo, não existe sorte de coincidência, né? Essa última aparição dele no vídeo aí do YouTube, do canal. Sentado, todo largado, tentando passar uma imagem mais popular, descolada, tudo. Eu falei... Puta, cara. O cara se afundou de vez ali. E depois eu mando para você lá no grupo. O porquê que eu tive a notícia que isso aí realmente afundou ele lá, cara. Eu fui lá para a Índia, tal, as coisas aí. E, Ricardo, mas assim, cite o que aconteceu. Porque as pessoas precisam saber. Tem gente que não sabe. Então, vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte. O CEO da Royal Enfield, o Claudio Gilson, ele foi oficialmente, hoje pela manhã, era mais ou menos às nove e pouco da manhã, informado do desligamento para com a marca aqui no Brasil. E o cargo dele, até o momento, não será ocupado por ninguém. Essa é a informação que eu tenho. Ou seja, agora ele vai estar na fila lá do... Da galera do... Será? Acho que não. O bônus, acho que foi bom, né? O bônus foi bom, né? Não, o cara está tranquilo. Ele vai estar na fila da galera do seguro-desemprego? Você está louco. Isso aí está sossegado por um bom tempo, Chico. Isso aí está tranquilo. O bônus foi bom. Enfim. Mas foi uma situação que nós já sabíamos, mas nós não podíamos. Eu já sabia através de você, você realmente já tinha informado. A gente já tinha noção disso há muito tempo, mas a gente não podia fazer nenhum tipo de menção, porque a própria mídia especializada tinha que anunciar a chegada do outro dirigente. Patine. E, obviamente, que as coisas tinham que ser encaminhadas pela própria rebra. Mas a gente já sabia de tudo, né? Você já tinha trazido essa informação, meu irmão. Conta aí. Eu lembro que eu passei para o grupo da gente, quando eu fiz aquele vídeo, perguntando se o senhor seria demitido. E ali eu coloquei alguns pontos para quem não assistiu aquele vídeo ainda, há seis meses atrás. Falei, vai ser por isso, isso e isso, né? Aí passou, nós fizemos aquela live, aquela live lá foi... É que assim, quando a gente faz live, eu e você, a gente coloca muito easter eggs, né? Isso. A gente coloca muitas dicas ali no meio de coisas que estão acontecendo com o mercado. Então, quando a gente faz o fogo no parquinho, a gente brinca, a gente conversa, fala sobre o mercado e sempre aparece ali novidades para o pessoal, sempre. Está DVS, já tinha falado na sua live e tudo, e está se confirmando. E ali naquela live que a gente falou assim, quatro vezes, em menos de 30 segundos, no final da live. Mudança, mudança, mudança. E aí passou, isso foi numa sexta, na segunda, na terça-feira, anunciaram o patine, lembra? O novo diretor. Isso. Aí, nessa daí, foi lá o baba-ovo falar que não, que não ia mudar nada, que é normal, só colocaram um cargo para direcionar toda a América do Sul. Eu dei risada, você sabe do que eu estou falando. Sim. Eu dei risada, cara. Eu falei assim, esses caras vão cair do cavalo. Não, pode ficar tranquilo, não vai cair, não. Eu tive contato com o CEO. E eu falei, pode aguardar. E aí eu fiz aquele outro vídeo com o meu desabafo, zoando lá, jogando tudo para a merda lá do Avedorio de Boné de Sumatra, contando tudo, as precipadas que ele fez aqui, quanta gente lhe enganou. E ali, foi um desabafo. Eu falei, ó gente, vai acontecer isso, isso, isso e deixei rolar. E aí, hoje, né, hoje pela manhã, teve a notícia definitiva que realmente caiu o CEO da Royal aí. Está na fila do seguro-desemprego. Está louco, ele deve estar na fila da Marina lá de Ribeira de São Lourenço aqui, pegando a lancha dele. Mas aí, o engraçado é que você e o próprio Alan, do canal Minha Moto, vocês ficam elogiando esse senhor, dizendo que ele foi competente. Eu penso completamente diferente. Eu vejo que a Royal, ela podia... O Alan falou uma coisa muito interessante agora, no início, antes de você fazer a participação. Ele disse que a Royal, ela podia estar muito, muito maior no Brasil do que ela é hoje. Não, não acho a Royal muito... Eu não acho a Royal mal posicionada, muito pelo contrário, a Royal está bem posicionada. Mas ela poderia estar melhor, podia estar maior, podia estar com mais vantagem. Ela tem até uma vantagem, porque ela é a única que traz motos custom de baixa cilindrada, com um perfil interessante para o público. Claro que tem a Audi, que tem a Chopper, né? Mas a Royal, ela tem muitas vantagens por ter motos com ABS e tal. Mas ela podia estar mais avançada. Por exemplo, a gente sabia que a Hunter já estava no Brasil, a Classic já estava no Brasil, já podia ter sido lançada. Lá no Festival de Interlagos, como o próprio Alan falou, podia ter trazido a Super Meteor para as pessoas verem, para atiçar, aguçar. Como a própria Triumph já anunciou desde o ano passado que iria vender as suas motos, fez a pré-venda. Já antes, para as pessoas já poderem ficar no hype. Por que a Royal não faz isso? Então, na minha visão do negócio, tudo isso é incompetência. Não é só olhar um ponto. A gestão, para isso que é um gestor, é um country manager, ele toma conta de tudo, a competência vem nisso, entendeu? Não é pontual. Ele pode ter acertado em algumas coisas, mas no todo, foi uma gestão muito incompetente, uma gestão muito aquém do que a Royal tem de potencial para o Brasil. Mas eu quero ouvir sua opinião, meu irmão. Então, na verdade, eu considero que o trabalho dele dentro, até 2022, acho que foi quando a Royal ficou em quinto lugar no número total de vendas, até ali ele foi muito bem, Chico. Eu acredito que sim, porque ele pegou uma marca indiana, cheia de preconceitos aqui, desacreditada, por causa dos problemas todos, e conseguiu deixá-lo em quinto lugar. Então, até aí eu vejo competência, mas ninguém é perfeito, né, Chico? Ninguém é perfeito. Eu vejo ali também muitos erros dele, eu já até falei sobre quais são e tudo mais. Porém, quando a gente fala assim, ah, podia, poderia, deveria, ia, ia, né? É o que eu falo. Se meu pai fosse mulher, eu não teria nascido, né, cara? Então, a gente tem que trabalhar com o que realmente aconteceu e que estava ali ao alcance dele. Se dentro daquele alcance dele, dentro de toda a gestão que era possível ele fazer, o que ele apresentou foi isso, realmente ficou aquém do que era esperado, talvez até pela grandeza da marca. Porém, dentro da limitação, não vou nem dizer capacidade dele ou não, mas dentro das limitações que ele teve aí, até que ele foi longe demais. Quinto lugar aí, com um escritório pequenininho, que não tinha praticamente ninguém aqui no Brasil, cresceu bastante o número de concessionárias. Eu não vejo ele assim como uma catástrofe total, não. O que eu vejo é que de 2020, 23, assim, mais ou menos, em 2023 eles começaram muito mal, sabe? Que nem você falou, os erros aí de prometer alguma coisa para o salão e não apresentar nada. Cara, no salão daqui de São Paulo, o stand da Royal tinha menos motos do que qualquer, tinha menos modelos de qualquer concessionária. Era um fracasso total, não tinha nenhuma água dentro do stand, sendo que na frente era um barraquinho de uma tia vendendo chaveiro que tinha café. Entende? Foi uma humilhação total aquilo lá. Então, teve diversos erros, tudo, mas eu acredito que dentro do geral, eu diria assim, teve um bom momento da Royal, mas depois ele começou a cair. Eu vejo que o erro dele, né, é assim, que a gente conversou já, né, o erro grande dele foi bancar um sistema de marketing que não estava, digamos assim, sendo coerente com a grandeza da marca. Entende? O marketing aí, eles pisaram muito na bola, tanto é que o diretor pegou o boné dele e caiu fora em dezembro. Esse novo diretor que está lá agora, ele já era do marketing. Todo mundo da Royal fala muito bem dele pra mim, então eu estou dando ainda um voto de confiança e vou ver como é que eles vão trabalhar o lançamento da Super Emitior e da Shotgun, pra depois ver o que eu vou falar sobre o departamento de marketing. Eu gosto muito de analisar isso aí. Mas o outro departamento de marketing que o Just bancou, e foi um dos responsáveis, que eu estou falando pra você, porque eu tenho a fonte. Foi um dos responsáveis, porque queimou muito a imagem da Royal no Brasil, um monte de coisa errada que eles fizeram. Aí você fala assim, pra mim é a mais, o Just era responsável do departamento de marketing, concordo. Ele sabendo que estava errado, ele quis bancar um monte de canal no YouTube que estava mostrando que estava errado. Ele quis bancar o marketing e deu no que deu. Então juntou aí, né, esse descontentamento por uma grande parte aí do povo, do próprio, do proprietário, também de alguns canais, tipo o meu também, que realmente eu criticava e eu tinha o porquê das minhas críticas. E também, assim, não é só isso, né, também a Royal da Índia, já vim analisando o trabalho dele aí, teve algumas coisas que aconteceram que eu já falei pra você lá no grupo, você está ciente do que é. Estou ciente de tudo. A gente não pode trazer aqui, entendeu? Mas é aquilo, né, cara? Foi uma sequência de erros mesmo. Isso. Tem coisas que nós sabemos, coisas de bastidores, que não podemos mesmo citar aqui, mas tem coisas que aconteceram e que só fomentaram mais ainda essa alternância. Mas, meu irmão, deixa eu só provocar mais um pouco em relação a essa sua opinião de achar que esse senhor foi competente. Eu vou provocar novamente. Você sabe que em toda grande empresa existe o efeito, eu vou chamar o efeito retardado. Toda a ação tem um efeito retardado que leva alguns meses pra sentir o impacto. E aí eu vou te comprovar da incompetência dessa última gestão do senhor Justi, é que em 2022 foi muito bom o mercado, né? Vendeu bem a Royal. A Meteor 350 foi a moto mais vendida da Royal. Se não me engano, mais de 6 mil unidades vendidas. No total foram 12 mil unidades, algo do tipo. Vendeu muito bem porque em 2022 ainda tinha aquela margem de poder passar das 10 mil unidades por causa do C19, sendo que não pode passar de 10 mil, mas existia aí uma margem de até 20 mil unidades. Então a Royal conseguiu vender 12, se não me engano. E vendeu bem. A Meteor 350 foi um sucesso. E em 2022 nós elogiamos muito a Royal porque ela fez o remap, tava vendendo bem, tava com preço competitivo. E aí veio 2023. Esse é o ponto que eu quero que você reflita. 2023 eles colocaram o frete, que até então não tinha o frete. E colocaram esse frete. Como você bem frisou na sua live de hoje, dia 20 e... A live que você fez no dia 22, né? De março de 2024. Você falou que esse valor, ele é revertido para a Rebra. Não pra concessionário. É pra Royal Enfield Brasil. Então isso foi um plano da Rebra. Ou seja, isso veio da gestão deste senhor. Isso só comprova a incompetência dos anos anteriores. E a rebordosa veio em 2023. Exatamente porque tinha que maximizar o lucro. Ou seja, correr atrás do prejuízo porque não estava agradando no balanço em relação ao que tinha que apresentar para os acionistas da Royal Enfield. E lembrem-se vocês, queridos inscritos e inscritas, a Royal Enfield é uma empresa de capital aberto. Então ela tem balanços anuais e nós temos acesso aos balanços. E nós fizemos já um conteúdo apresentando o balanço com vários pontos a serem observados. Mas eu estou lhe comprovando com fatos, meu irmão. Você viu que em 2023 a Royal foi um total... Descambou. Botou frete, ágil, loucamente. O frete é o que a gente dizia que tinha antes em Chico. Não era esse valor, não. Mas tinha sim. Mas as coisas descambaram, meu irmão. As coisas descambaram, meu irmão. E os preços explodiram das Royal. E houve aí um descontentamento geral. Muitas pessoas desistiram de comprar a Royal, que até então antes era subsidiada. Antes de 2000, se não me engano, até 2020, 2021. Nosso amigo Felipe Cruzatti trouxe aqui várias informações dos valores, das motos que eram bancadas pela Royal Enfield, Índia. E aí depois, quando eles começaram a caminhar sozinhos, que o Felipe Cruzatti também trouxe aqui no canal, que a dívida foi paga e a Royal já estava caminhando, voando solo. Nós vimos que essa gestão não teve capacidade para poder voar solo. E eu estou comprovando aqui para você. E tem dados com o balanço. Então eu queria a sua opinião em relação a isso. Eu estou apertando mesmo. Não, tem que apertar mesmo. Assim, 2023 realmente foi um ano que eu achei meio conturbado para a Royal. Ao mesmo tempo que eles fizeram coisas legais aí, começaram a parceria com a Dapra. Começaram a montar as motos aqui para poder ampliar a sua base instalada. Eles também abriram mais condicionários, chegaram até Manaus e tudo. Então tem a ver com os pontos positivos. Só que em 2023, a gente viu alguns erros, cara, que foram primários. O erro que eu falei agora do Salão das Duas Rodas. Uma coisa que pegou muito mal, mas mal, mal demais, foi a precificação errônea da Hunter. A Hunter, você vê, desde dezembro, desde novembro, eles estão colocando aquela promoção sem frete, abaixando. Chegou em janeiro, agora abaixou mais ainda. Isso. Hoje em janeiro você compra uma Dapra igual a minha, com o Tripper, tudo que era mais cara. Você compra hoje pelo preço que era uma simples. Imagine quem comprou. Imagine quem comprou lá atrás. Igual eu. Eu comprei. E o que acontece? Então toda essa precificação, essa gana deles, eles supervalorizaram. Eles começaram a achar que poderia. Então, quer dizer, eles erraram realmente. 2023 realmente não foi um ano muito bom para nós consumidores aqui. E que refletiu para eles, porque quem tem dinheiro somos nós. Mas, no geral, eles conseguiram. Fizeram lá a fabriquinha deles, estão lá em Manaus, na Dapra. Aumentou a rede de condicionários. Mas não foi tão legal, né, cara? Infelizmente, em 2023, realmente foi ruim. E também, eu até entendo que a questão da Super Meteor, a questão da homologação é complicada mesmo. A gente sabe disso aí. Mas, ele tem que arcar com as consequências, né, Chico? Teve, como você falou, realmente teve o reflexo. Você, quando faz um erro nessa parte estratégica aí, o erro não vem uma semana depois. Ele vem lá para frente. Então, realmente pesou, cara. Meu irmão, em relação a Royal Infield, qual a sua expectativa com essa nova gestão? Boa. Qual o seu ponto de vista em relação a esse novo gestor? Boa. Deixa eu falar uma outra coisa. Eu acabei mostrando lá no meu contato na minha live hoje. Eu vou mandar no grupo lá. Você tem que ver a Shotgun, que eles fizeram lá na Índia. E uma bolsa especial da Royal, cara. Você vai ver que coisa linda que ficou. que eu vou mandar para você aí. Os caras mandaram para mim de lá. Uma moto é linda, cara. Eu acabei mostrando a minha live hoje. Estava tão empolgado lá que eu mostrei no meu WhatsApp. Eu até dei uma olhada agora há pouco. Não aparece o nome do contato lá, não. Mas tudo em inglês lá. E a moto, os caras me mandaram. Vou até fazer um vídeo sobre essa moto aí. Toda personalizada lá pelo pessoal da Índia. Vai ser top demais. Show. Vamos lá. Com relação aqui com a Royal do Brasil, cara. Sinceramente, essa questão que você falou do preço, do frete, etc e tal. Eu acredito que não muda, tá? A Royal, ela já está partindo para um mercado. Não vou dizer que é um mercado de luxo, prêmio, nem nada. Mas eles estão segmentando o seu setor aí para fazer mais ou menos que nem a Royal. Criar o lifestyle e começar a vender esse lifestyle. Começaram a aplicar nos acessórios, festivos, as coisas. Todas as lojas da Royal impulsionam isso, entendeu? Então, eu acredito que no direcionamento da empresa aí, eu não vejo muita mudança nisso aí. Nem na questão dos preços, nem nada. Nem na questão dos preços. Infelizmente, para nós, eu não vejo muita mudança, não. Eu acho que vai continuar. Não vai ter muita mudança aí em relação a nós, consumidores, tá? Do que tinha aí do Just. Mas eu acredito que para a rede, para os concessionários, deve melhorar bastante, tá? Deve melhorar bastante lá para o pessoal de Campinas, para o pessoal do Brasil inteiro. Você pode ter certeza que essa mudança vai ser benéfica. Por quê? Esse patine aí, o Marcão levantou com o pessoal que trabalhou com ele tudo. Na Land Rover. Até conversou com o pessoal que trabalhou com ele. Foi que esse cara, ele é muito bom. Porque ele, que foi um dos responsáveis lá pela Land Rover, para trabalhar com esse sistema de pós-venda. Com o pessoal dos concessionários e tudo. Então, ele tem uma, digamos assim, uma habilidade melhor para o pessoal dos concessionários. Esse sistema da rede, entendeu? A relação com a rede, né? Que é muito importante, né? Vai se beneficiar bastante. Agora, eu não acredito, sinceramente, que para nós, consumidores aqui, vai alterar alguma coisa. Tipo, de verdade mesmo, não vai. Mas você não acha que vai ter, por exemplo, um centro de distribuição de peças, fábrica no Brasil? Você não acha que vamos ter um avanço? Isso aí teria, isso aí teria também. Eu acredito que teria também com o Gilson. Porque não dependeria necessariamente dele. A ordem vem de cima, né? Você sabe como é que é a situação. O pessoal da Índia não cobra diretamente ele aqui no Brasil. Passa para os Estados Unidos, os Estados Unidos cobram aqui no Brasil. O que aconteceu? O patine entrou entre os Estados Unidos e o Brasil. Então, a Índia vai continuar ditando lá, o negócio da fábrica, etc e tal. Só que tem o patine aqui para cuidar disso agora. O patine vai fazer, além de toda a gestão da América do Sul aqui, também a gestão do Brasil. Então, por isso que eu falo que a rede vai se beneficiar bastante. Agora, para nós, consumidores, cara, eu não acredito não. Você pode ver que o desespero dele estava tão grande, do Justi aí, ultimamente, que os preços das motos, ele derrubou tudo, derrubou o preço da Scrum. Ninguém fala da Scrum. Tinha Scrum com 3 mil reais de desconto. 3 mil, Chico. Então, você vê que lá foi precificado errado. E ele, para poder reverter isso aí, que viu que estava dando ruim, ele correu abaixar os preços. Mas já era tarde, cara. Já era tarde. Entendeu? A imagem já estava muito prejudicada. Essa questão que eu falei do site motociclismo, cara, aquilo lá foi patético, aquela entrevista dele. É isso. O meu irmão, fala da barriga dele aí, que eu não entendi. Eu não assisto, eu não perco meu tempo assistindo entrevista desse senhor. Eu nunca perdi meu tempo assistindo as... Fala da barriga dele. Então, eu nunca perdi meu tempo assistindo as groselhas que esse senhor já... Eu assisti em respeito ao nosso querido Rafael Miotou, o homem mais bonito do Motu. Mas só que eu só aguentei assistir, sei lá, um minuto, dois, porque eu vi tanta groselha. Eu disse, cara, não vou perder meu tempo. O Miotou perdeu tempo com esse senhor. Mas aí você disse que ele fez... Eu juro, eu não assisti, porque o meu tempo é muito caro, Ricardo. Você sabe disso. E aí eu prefiro ouvir o seu comentário. Você me comentou que ele estava lá, todo despojado, lá, fitness. Como é que é isso? Ele estava vestido como de... Ele estava como? Estava fitness, sem sair da academia? Como é que foi isso? Foi assim. Barrigão. Barriga de fora. Acho que é motociclismo o site, né? Foi assim. Você percebe que naquela entrevista que ele teve lá, que estava no auge, lançamento acho que era da Hunter, lá com o Mioto, lá. Ele deu aquela... Falou nada, cara. Foi péssimo. Totalmente evasivo. Mais prolixo do que eu. Cara, terrível. E olha que eu sou prolixo, hein, cara. Falou nada com nada ali. Estava todo o Mauricinho, camisa de botão, Rolex no braço, né? Tudo pomposo. E aí nós vimos aí que depois chegou o patino e começou um pouco a mudança na Royal. Ele também sentiu, né? E aí o que acontece? A popularidade estava muito baixa, o pessoal descendo o couro nele ainda. O que ele fez? Ele resolveu dar uma entrevista para o site, acho que é motociclista, uma coisa assim. No qual ele tentou se popular, né? Ele falou assim, pô, perdi popularidade, vou valer a língua do povo. Mas ele foi péssimo, cara. Ele foi muito mal. Ele foi com roupa de academia? Não, ele colocou uma camisa da Royal lá, cara. Ele sentou no sofá primeiro. Pô, você tem que ter postura, né? Eu acho que ele falou assim, pô, o Valdir Abadjad coloca a camisa polo da marca lá, o pessoal gosta. Mas, pô, o Valdir é um cara preparado. Ele é muito bom em oratório, o Valdir. Ele tem uma gesticulação perfeita das mãos, condizente com aquilo que ele está falando. Então, o Valdir tem a manha de falar mesmo. Ele convence. E é natural dele. Você sabe que eu tenho um tara para apertar a barriguinha do seu Valdir, né? Se você tivesse visto a barriguinha do cara da voz. Continua, continua. Ai, meu Deus. E aí, eu acho que ele viu aquilo lá, né? E a gente falando aí tudo. Porra, o seu Valdir é um cara mais popular e tal, né? Acho que ele pensou assim, não, vou tentar ser também. Aí ele foi dar uma entrevista, cara. Ele pegou, em vez de colocar como era feito antes, né? Uma entrevista numa mesa. Você ficar atrás da mesa. Com um ar mais sério, né, cara? Porque ele é condizente com o cara que ele ocupa. É, o corpo fala, pô. O corpo fala, perfeito. The Body Talks. E ele pegou o que ele fez. Ele sentou no sofá. Com uma camiseta, cara, da Roy, toda apertada lá. E se jogou. Ficou com o corpo meio que curvado para trás. Não olhava para a câmera. Eu ficava as mãos assim, apertando, com um sinal de nervosismo, sabe? Então ali começou a haver uma parte de falha, cara. E foi muito mal, cara. Foi muito mal. Pegou muito mal. Isso aí pegou muito mal. Mas depois eu te falo o porquê. Sério? Sério mesmo? Pera aí. Eu estou reagindo de verdade aqui. Pera aí. É sério que isso pegou mal? Ele estava tipo no Churrascão? Isso. Isso mesmo. Tipo o Churrascão. Ele se largou lá todo, sabe? E jogou o corpo atrás. Isso pegou mal? Ele manteve mal. Lá dentro da Royal? Pegou mal. Pegou mal. E não ficou tão no Brasil isso aí, não. Ele fez um Anabi... Não ficou tão no Brasil. Ele fez um Anabi Mr. Valdico Y? É isso que eu quero ser. É. Só que não... Só que ele ficou de uma maneira muito esbojada, sabe? Isso aí não ficou legal. E isso pra mim... Isso aí foi uma gota d'água. Pô, como é que o cara... Falaram isso aí, né? Como é que o cara que tem um cargo dele se coloca nessa posição, sabe? Pegou muito mal. Isso aí acabou não ficando só aqui no Brasil, né? Então... Aí acabou... Porque perdeu o respeito, né, Chico? Aí complica tudo, né, cara? Que coisa. Complica tudo. Entendeu? Foi uma coisa muito forçada ali. Depois eu vou ver se eu mando o link pra você. Quero. Mas não vou assistir o vídeo, não. Tá? Manda aí pra ver se eu tiro um tempo aqui. Não, você vai ver a posição do cara. Como você falou, você entende. O corpo fala tudo. Você vai ver a posição dele aquada, sabe? Se eu estiver no banheiro fazendo cocô, eu vou assistir. Acho que vai dar tempo. Tentando parecer simpático. Então, teve... Você observa que é que nem a queda de um avião, sabe? Um avião não cai porque falhou um negócio. É uma sucessão de problemas, né? Então foi exatamente isso que aconteceu com ele. E isso já era guardado. Na verdade, não era nem aguardado pra agora. Era aguardado pro mês de fevereiro isso aí. Aí tiveram mais complacência. Vamos analisar isso, analisar aquilo. Vamos levantar tudo direitinho, etc e tal. E aí febraram até março. Mas isso ia ter acontecido em fevereiro mesmo. Tá, mas a entrevista foi a gota d'água? Foi a gota d'água. A pessoa pegou muito mal mesmo. Mas ele ia sair de um jeito ou de outro, independente da entrevista, por causa daqueles negócios que a gente já sabe já. Sim, sim. Aquilo lá não tinha como. O cara poderia estar com o Marmani, cheirando o Dior e tudo mais, que aquilo ia derrubar ele. É verdade. Que coisa aí, Ricardo. Mas vai ser bom, né? Você tá na expectativa positiva. Cara, sinceramente, Chico, eu não espero nada da Royal. Eu sou patrocinado por eles, eu falo, não espero nada. Sabe? Porque eu acho que se eles tivessem que ter mostrado alguma coisa, já teriam mostrado assim, né? Pro público, pra gente, tudo. E já teriam mostrado antes. Eu espero, sinceramente, que o departamento de marketing trabalhe melhor essa Super Meteora aí. Porque eles, aquilo que a gente sabe, a Shinerai com as novas motos, tudo, e os caras tão mexendo com o hype, tão mexendo com o mercado. Aí, assim, tem uma campanha pífia, que é a mesma coisa de sempre. Pega meia dúzia de influencers aí, que são grandes e tal, dá uma voltinha na moto. E se for continuar por esse caminho, cara, não vai muito longe. Não vai. Vai ter aquele hype, vai cair de novo. Isso. Aí o pessoal já vai, entendeu? Começar a criticar de novo. E a Royal tem que melhorar a imagem dela, Chico. A imagem da Royal, por causa do CEO, está muito arranhada. É. Entendeu? Às vezes você pode pensar que não, mas o consumidor, o proprietário, se preocupa com isso, cara. Eu concordo, meu irmão. Eu concordo. E agora, eu aposto, eu já disse aqui para você, e repito para o meu público também, Super Meteoro 650 será a moto do ano. É. Você não acha? Tem concorrentes, Chico, tem a Scramble 400 também. Não, mas aí a Scramble não vai chegar esse ano, cara. Acho difícil. Você acha que não, tá louco? Tem que chegar. Acho que quem pagou. Eu... A Scramble... Não, a... A Scramble é 400. Oh, desculpa, desculpa, Ricardo. Desculpa. Estou falando da Himalayan. Desculpa, estou confundindo. Não, a Scramble é 400, sim. Desculpa. É, você está certo. Eu estou aqui viajando. Eu estou confundindo. Himalayan 450. A Scramble vai chegar, gente. A Triumph, ela está tendo problemas de homologação. Não vejo uma fé na Triumph. Já falei isso aqui. Eu acho que a Triumph realmente está sofrendo a burocracia do Brasil. E, de fato, está sofrendo com a burocracia brasileira. As pessoas que compraram vão receber suas Scrambler 400. Eu confundi com a Himalayan 450. Acho que essa moto não vai chegar esse ano. Vai ser anunciada, mas acho que só chega na concessionária. Talvez no finalzinho de dezembro. Talvez em janeiro. Mas é uma aposta minha. A Himalaia nova já está no Brasil. Eu sei. Mas o processo de homologação, você sabe que demora. Mas se eles forem agora um negócio mais proativo, vai ter o salão duas rodas aqui, né? Eles podem colocar muito bem uma Xótica, que também já está no Brasil. Podem. E a própria Himalaia. É, e uma Himalaia para mostrar para o povo. O pessoal vai ficar louco, cara. Eles vão conseguir segurar o pessoal até o final do ano aí. Agora, se os caras não fizeram, igual fizeram com a Hunter, que estava a moto homologada já, e levaram para o salão uma Classic e uma Meteor, os caras se fodem de novo. Infelizmente, falar para você, Chico, tem pessoas que eu gosto muito lá dentro da Royal. Eu sei. Tem quatro, cinco pessoas que eu gosto bastante, mas de coração. Mas eu acho que vai complicar para eles também, cara. Porque, porra, meu, os caras vão ter que se mexer. Se os caras não se mexerem agora, vai complicar para eles, cara. O que eu puder ajudar, eu me coloco à disposição, mas... Eu sei disso, meu irmão. Os caras têm que se mexer também, porra. É, eu sei disso. Eu sei que você também está dando a porra para eles. Sim, não adianta. Eu gosto muito do pessoal lá, cara. Eu sou tratado que nem rei lá dentro. Agora, não adianta nada os caras pegarem e continuar com a mentalidade do CEO passado. Do marketing passado. Eles vão tomar na cabeça, cara. É. Mas vão. Mas não tem problema. A gente está aqui para poder... dar outro papo, né? E aí, paciência. Eu torço muito para que eles se corrijam agora, porque nós vamos ver se realmente era toda a equipe que estava apodrecida ou se era só o CEO. Se o CEO saiu de lá e os caras realmente tomarem o rumo agora, que é o que todos nós esperamos, então, porra, a Royal tem tudo para deslanchar aí. Ter uma imagem melhor para com o público, porque realmente a imagem dela não é das melhores. Entendeu? E torcer para os caras tocarem isso para frente de uma forma louvável, né, cara? Porque a Royal estava jogada. Era uma baderna, Chico. Aquilo era uma baderna. Cada um fazia o que queria. Estava sem comando. Você sabe disso. Estava sem comando. Sabia. E assim... Perdeu todo o respeito. Desde quando colocaram o patine, desde quando colocaram ele, o cara se abaixou a cabeça. O cara ficou com o cara derrotado. O cara se acabou. Ele sabia que ele ia cair, mas, porra, não podia influenciar toda a equipe, cara. Estava todo mundo derrubado. Estava todo mundo sabendo que alguma coisa ia acontecer. A hora que viram o que colocaram o outro, todo mundo começou a temer pelo emprego, cara. E aí impacta, porque a empresa fica em letargia, né? Fica com medo de agir. Não tem que fazer mais nada. Exatamente. Isso impacta exatamente no marketing, no hype, na moto, no lançamento, que vai ser agora. Era para ser em Brasília agora, o lançamento está sobre 20 horas, até o final de março, que aí não falaram mais nada. Pararam. Exatamente. Vocês entendem agora por que a Super Meteora... O Rick já vinha falando que era março. E aí agora vocês entendem. O Rick estava com a data certinha. Mas vocês entenderam agora. Tem coisas que a gente não pode falar, tá, gente? E aí o Rick crava uma data. E aí por que atrasou? Por isso, gente. Porque fica tudo congelado nesse momento de imobilidade, quando troca-se uma função de uma peça tão importante que é o Country Manager. Então, por isso que a Royal vai patinar, mas eu tenho fé que o negócio vai voltar aos trilhos. Quer dizer, voltar não... Gostei do trocadilho aí. Patine com patinar, ficou bom. É, eu acho que... Eu acho que nunca esteve nos trilhos, mas eu acho que agora com o patine vai... Vai voltar aos trilhos. Voltar não. Vai entrar nos trilhos, né? Mas... Porque até agora, cara, está uma letargia total. Eles não comunicaram imprensa, não comunicaram influência, não comunicaram nada. E era para ser agora, no final desse mês em Brasília, o lançamento dela. Para chegar até o mês de abril, em meados da primeira quinzena de abril, as constitucionárias já estão pagando. Sabe por quê? Porque as constitucionárias já entraram com o pedido. É igual a Kawasaki. A Kawasaki é a mesma coisa. Em maio agora, eles estão abrindo os pedidos para a compra da Eliminator. Vai entregar em junho. Mas a Kawasaki é uma empresa séria. É uma empresa que respeita os prazos e tudo. Então, eles já sabem. Vamos abrir em maio. O cara da constitucionária pede 10 motos, 15 motos para a gente entregar em junho. A mesma coisa são os constitucionários da Royal. Então, os caras fazem o pedido com pelo menos um mês antes para poder vir o negócio da VIN, da BIN, aquelas coisas todas ser registrado para o mês estar lá na constitucionária deles. Então, a programação que a Royal falou, vocês vão pagar agora e em 15 de abril vai estar a moto na constitucionária. E não vai estar. Entendeu? Se não fizer o lançamento da imprensa, será que não tem muito a ver a imprensa com o lançamento da coisa, né? Eles podem fazer o lançamento no dia 14 de abril e dia 15 a moto na constitucionária. Tudo bem. Mas você vê que é a bagunça. Porque o certo é você dar pelo menos uma semana, 10 dias o lançamento da imprensa para movimentar o mercado tudo. Adianta você lançar no dia 14 para a imprensa e no dia 15 colocar na constitucionária? É. Tem que maturar isso durante alguns dias para entrar na cabeça do povo. Que nem o Bil Motoka faz. O Bil Motoka, eu falei até para o meu contato lá da TVS, eu falei para ele, falei, ó, que você vai estar com a gente, né? Eu falei, cara, quando chegar, você tem que pegar duas pessoas. O Bil Motoka para fazer o hype que não tem no Brasil ninguém que faz um hype com o Bil Motoka, ele fala tanto do produto com aquela voz, ele emocionado, tudo, que você já se sente pilotando a moto, cara. O cara é bom, entendeu? Eu falei, o outro é o Chico Sepúlveda que vende pela verdade. Não, depois a gente vai conversar com os caras. Então, a questão do hype é essa, cara. Não adianta você pegar. O Bil Motoka faz 15 vídeos por dia falando de Tinerai. A cada 5 minutos tem um vídeo dele falando de Tinerai. A pessoa, chega um momento que enche o saco, né, cara? É o que eu falo. É um hype que uma hora começa a pesar. Mas ele fez a parte dele. Sendo que na Royal os caras vão fazer o quê? Como é que eu vou fazer com o lançamento da imprensa? Entendeu? Eu tenho um vídeo com a Super Meteor gravado, eu não posso colocar nada por causa do embargo. E aí? Já há meses. Há meses. Há meses. Há meses. A moto. A moto que eu rodei. Já deve estar fazendo revisão de 30 mil quilômetros. Ô, Ricardo. É... Eu sei da relação que você tem interna da Royal e aí essa pergunta que eu vou fazer pra você eu já sei a resposta. Mas eu preciso ser a retórica. Eu preciso fazer a retórica. Mais pro público. A relação que você tem com as pessoas lá na Royal é muito afetiva. É muito fraternal. Eu sei. Mas é separado, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e não vem ao caso entrar nos porquês. Mas você acredita, você, meu irmão Ricardo, você acredita que com essa mudança de gestão você será convidado pra esse lançamento. Cara, eu gostaria muito de ver você, meu irmão. Eu ia ficar muito feliz de ver você lá no lançamento da Super Meteor. Eu ia vibrar, velho. Eu ia ficar muito feliz porque você merece estar lá. Você acha que tem chance? Você é compatrocinado da Royal Enfield Campinas? Campinas e Piracicaba. E Piracicaba. É, Chico. Cara, eu nem penso isso aí, sinceramente. Eu nem penso. Talvez com o novo departamento de marketing, se o cara tiver uma cabeça mais aberta e não tão pragmática como o anterior, pode ser que mude alguma coisa, né? Deixa eu fazer um pedido. Eu não conto com isso. Eu sei. Eu estou falando isso mais como retórica, mas assim, deixa eu falar para o pessoal da Royal Brasil, a Rebra, que estão me assistindo. Eu sei que vão me assistir depois que eu vou fazer um corte disso. Pessoal do marketing da Royal, convidem esse meu amigo Ricardo, Rick Fortes, para fazer o conteúdo de review oficial para o lançamento da marca. Eu tenho certeza que ele fazendo esse conteúdo vai ser um baita diferencial porque ele foi o primeiro crítico da marca e nada melhor do que um momento de mudança, um momento de renovação da marca no Brasil, chamar o cara que mais criticou a marca e eu sei que é um dos caras que gosta da marca para exatamente mostrar para o público que é o momento de mudança, de que vocês têm a noção de que a pessoa que critica também gosta da marca e tem a acrescentar. Então está aí, Rick, do Canal Papo, na moto meu amigo Ricardo Fortes e que é um cara que sempre teve Royal, sempre foi crítico da Royal, mas gosta da marca e eu acho que seria incrível para o Brasil, para o meio do motociclismo, ver você lá no lançamento da Super Meteor, que é uma moto que, na minha opinião, será a moto do ano. Obrigado, Chico, muito obrigado mesmo. O meu canal é muito forte em Royal, eu tenho uma relação muito forte com o Royal. Pessoal, tudo pergunta de moto para mim é Royal, Royal, Royal e é tão forte essa minha ligação, Chico, que uma concessionária de outro, um grupo de concessionárias de outro estado, eu não sei se falei para vocês no grupo lá, mas de outro estado onde tem um influencer, um produtor de conteúdo que fala da moto, que tem seis vezes mais inscritos do que eu, seis vezes mais, foi lá, pediu o patrocínio, não deram, comprou uma moto dos caras, só ganhou desconto, os caras não patrocinaram ele, mas entraram em contato comigo para ver se eu quero também divulgar esse outro estado, entendeu? Aí eu vou falar lá com o Fernando se não tiver nenhum conflito de interesse, porque eu só falo do Fernando aqui no estado de São Paulo, se eu puder falar de outro fora de São Paulo, vou pôr mais um patrocinador, mais um grupo na mão aí e o mais legal que eu gostei é o reconhecimento desse outro grupo, porque ele não é daqui da região sudeste e ele tem uma influência que comprou uma moto lá que falou que ganhou de patrocínio, eu perguntei porque era mentira que ele teve um desconto, mas ele comprou e falou que pediu patrocínio, não deram e venderam a moto para ele, mas os caras queriam fechar comigo, vou conversar com o Fernando se ele achar que está tudo bem, eu não vejo conflito de interesse nenhum, né cara? O Fernando é de boa, eu estava conversando com o Fernando hoje, inclusive, quero mandar um beijo para o Fernando, para o Thor, para o Felipe, todo mundo da mecânica lá, da oficina lá da Royal Winfield Campinas, todo mundo, saudade de vocês, beijo para o meu amigo Fernando, Cláudia, e estava conversando com o Fernando hoje, eu acho que você não vai ter problemas, mas eu, só para fechar, meu irmão Ricardo, eu acho que vai ser um ano da Royal Winfield Campinas, eu acho, eu só acho. Deixa eu falar algumas coisas, você sabe de alguns planos, mas você sabe aquele lugar que era tipo um banco do lado da Royal, aquele lugar grandão que é o banco, eles compraram aquele lugar ou lugar, sei lá, virou tudo oficina ali agora, tudo. O banco ali do lado do banco? É, já colocavam as motos ali do lado. Sim, sim, ali do lado. Isso, é tudo aquilo, agora é Royal, então o banco era na frente, eles pegaram tudo da parte. Aí tem uma vaga lá embaixo, tem uma garagem. gigante, gigante. Ali vai ser oficina, oficina de ativação, ela é muito grande, né Chico? Sim. E as motos que estão lá no estoque, vai ser tudo ali embaixo agora. Não vai ter mais aquele estoque onde era agora. Lá no outro lugar. Maravilhoso. Ali a gigante, é maior que aquele estoque lá. Então eles estão crescendo bastante, estão ampliando. A Piracicaba já começou, se não me engano, a construção da nova sede deles mesmo. Sim, estou sabendo. com oficina e tudo mais. Então os caras estão realmente expandindo bastante. Que bom, meu irmão, fico muito feliz. Você sabe que eu gosto muito do time de Campinas, Fernando é meu amigo, Cláudia também, você sabe do carinho que eu tenho por eles. E eu acho que, eu só acho que esse ano vai ser o ano de Campinas, mais uma vez. Mais uma vez, você sabia já, mas Campinas é a construção da área que mais vende Royal Apes no Brasil, per capita. Sim. Os caras falam, então todo mundo em Campinas tem uma Royal? Não, cara, eles vivem muito lá em São Paulo. Eles vivem um vídeo nas Ontens, lá no dia da revisão, não sei se já subiu ou não, se é o pós-revisão, que o cara para uma moto lá, nas Ontens, com uma Himalaya Azul, com um adesivo da Store. Como é que pode, cara? Entendeu? O cara sai de São Paulo para comprar lá. É, isso aí é muito comum, é muito comum isso. Meu irmão, um beijo para você, muito obrigado, pela sua participação. Você deu hoje um show na sua live, mais de 300 pessoas, parabéns, eu fico muito feliz. Você é um canal, você hoje é o canal de moto, com mais patrocinadores, você só demonstra o quanto é importante ser lembrado. É o mote do marketing, ser sempre lembrado, ser visto, lembrado, e você consegue fazer isso com brilhantismo, criando seus bordões, as pessoas podem concordar ou não, mas você está sempre lá, gerando seu conteúdo, trabalhando bastante, que eu sei que você é uma pessoa extremamente comprometida com o seu trabalho, fazendo a gente se divertir muito, dando sua opinião, não importa se a gente concorda ou não, mas sempre lá dando a opinião e trabalhando com a sua verdade. E parabéns, meu irmão, eu fico muito feliz. Eu acho que esse ano você vai passar de 50 mil inscritos fácil, continue seu trabalho, incomodando muita gente e deixando muita gente feliz também, muita gente informada, e o mérito é seu. Agradeço muito as palavras, Chico, e é uma parte importante que você disse aí, é manter as pessoas informadas, porque o meu canal não é um canal de notícias, eu nem me apego a isso, mas eu sempre tenho notícias muito boas, porque são verdadeiras, então por isso que eu trago a informação, mas quando eu trago a informação é certeira, é verdadeira, que nem vem se comprovando aí, eu nunca, nunca criei um factóide, eu nunca inventei uma notícia, nunca. Quando eu falo que é a minha opinião, é uma opinião que nem eu falo, o meu canal é um canal de propaganda, opinião e entretenimento, não é um canal de notícias, mas como eu tenho muitas fontes dentro da indústria, eu acabo trazendo, porque pô, acabo agregando mais, pra todo mundo, aí um vai lá, pega a minha notícia, faz um vídeo também, e a gente sabe, né cara, que no nosso meio aqui, é complicado você subir vídeo todo dia, porque você tem que ter notícia, tem que ter tema, tudo, então quando que nem o Bruno Toca, lê uma ficha técnica de uma moto, que pode vir, pô, é ótimo, a gente tira dali também, faz um vídeo, sabe, e aí todo mundo vai crescendo, isso é ótimo. Com certeza, meu irmão, um beijo grande pra você, obrigado pela sua participação, sempre aqui comigo. Eu agradeço. Chico, eu vou desligar aqui, mas entra no grupo lá, nesse minuto seguinte, que eu vou colocar a foto da nova Shotgun, como personalizada da Índia lá. Tá bom, beijão, meu irmão. Tá? Valeu, abraço, abraço a todos do chat aí, valeu. Tá aí, esse aí é o Ricardo, o Papo na Moto, o Milton Neves, das motocicletas, rapaz, esse caboclo aí, vai longe, viu? Ele bateu aí, 30 mil inscritos, não duvidem, se ele fechar o ano aí, com mais de 50 mil, tá? Não duvidem não. Não duvidem não. Não duvidem não.